E aí garotinho e garotinha, tudo bem com vocês? Bom, vou tirar o óculos aqui né, pra não dar reflexo no vídeo espero que vocês estejam todos bem, todos com saúde e se você clicou nesse vídeo eu tenho certeza, 100% de certeza que você tem dúvidas e quando usar o must e quando usar o have to e é normal, não é culpa sua, vamos deixar bem claro isso então não precisa ficar aí se martirizando que eu vejo ai professor, eu sou puro, eu não entendo nada, eu não consigo enfim, eu vou mostrar pra vocês aqui de uma forma muito simples quando que eu uso um e quando que eu uso o outro, beleza? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal que eu tenho certeza que do jeito que eu vou explicar aqui pra você você vai querer aproveitar os próximos vídeos e também aproveitar os mais de 500 vídeos que já tem no canal não esquece de curtir esse vídeo também e no final do vídeo eu tenho uma surpresa, um presentaço pra você então vamos lá, sem mais delongas, sem vinheta, sem nada vamos aqui ó, direto aqui, barba e bigode aqui, diretão seguinte, muita gente se confunde em usar essas duas palavrinhas porque eles remetem a mesma ideia que eles têm a mesma ideia é usado para a mesma situação de você ter que fazer algo de você precisar, de você dever fazer algo como se fosse uma obrigação associe isso associe essas duas estruturinhas o must e o have to para coisas que você precisa que você tem que fazer, que você não tem alternativas são situações onde você se sente obrigado a fazer por mais que seja uma obrigação moral eu vou dar um exemplo aqui eu tenho que trabalhar todos os dias então, nesta situação, é uma obrigação minha eu preciso, eu tenho que trabalhar para o meu din-din então eu falo I must work every day ou I have to work every day eu já vou falar um e o outro aqui é só pra vocês entenderem que as duas estruturas são usadas para as mesmas situações quando você tem que fazer algo quando você deve fazer algo tá? entendeu? então, tem que fazer algo precisa fazer algo deve fazer algo e você não tem alternativas você pode usar tanto o must ou o have to então vamos lá o must é um verbo modal é um verbo que nós usamos com a tradução de dever mas não o dever de dever dinheiro não o dever de dever favor não o dever do seu dever perante a sociedade e sim uma obrigação algo que você tenha que fazer anotem aí must igual dever ter que fazer anote aí do jeitinho que eu estou colocando na tela para vocês e a grande sacada de qualquer verbo modal é que você usa ele antes de um outro verbo pronto? então, toda vez que eu for dizer que eu precise fazer algo que eu preciso fazer algo eu vou colocar ele antes de um verbo e nesse verbo não vai precisar colocar o to então fica I must e o verbo ser o to então essa é a primeira dica do must I must work I must travel I must study então eu tenho que trabalhar eu devo trabalhar eu tenho que viajar eu devo viajar e eu tenho que estudar eu devo estudar pronto tá? então primeira regrinha do must você não coloca o to depois dele não fala I must to work tá? porque vai estar errado você não precisa colocar esse to aí segundo o must ele é muito usado para situações no presente usadas no presente então é você quando você for dizer algo que você devia fazer ou que você teve que fazer ou que deverá fazer ou que terá que fazer você não vai usar o must o must é usado apenas para o presente porém fazendo algumas referências para o futuro que é o caso de frases como eu tenho que trabalhar amanhã você fala algo que você tem que fazer porém você faz referência a algo no futuro no caso a palavrinha tomorrow I must work tomorrow I must travel tomorrow I must study tomorrow pronto eu estou fazendo uma referência de algo que acontecerá no futuro mas a frase está sendo dita no presente falou algo que você tem que fazer no presente você vai usar o must como ele é um verbo modal você pode usar ele na forma negativa must and e pode usar ele na forma interrogativa fazendo uma pergunta então vamos lá fazer uma pergunta com o must você já deve saber que quando você for fazer uma pergunta em inglês você joga o auxiliar lá para o começo must you work out today? você tem que malhar hoje? então essa frase está com o must no início porque é uma pergunta já na negativa preste atenção no que eu vou falar agora já na negativa o must ele vai dar a conotação de proibição então quando eu falo you must not travel tomorrow ou you must not work out today eu estou dando uma proibição você não tem que estudar você não tem que malhar hoje você não deve malhar hoje é o sentido de proibição você tem esse sentido de proibição aí com o must not ah professor, mas qual que eu uso? must not ou must not? já disse isso em alguns vídeos e o torno a repetir não tem problema nenhum quando você quer dar uma entonação mais negativa você separa you must not quando você quiser negar simplesmente porque você vai negar você usa o must not isso serve para qualquer outro auxiliar na negativa did not didn't could not couldn't enfim primeira dica do must você não usa ele junto com o to depois do com o verbinho que vai vir depois então é must mais o verbo segunda dica você não usa o must em nenhum outro tempo verbal você não vai juntar dois auxiliares você não vai falar I will must não e nem vai falar I had must também não ou I musted também não e com he she it você continua usando must porque ele é um verbo auxiliar tá? você vai falar he musts aí mas aí você deve estar perguntando ah professor isso é o que vai falar eu terei que ou eu tive que no sentido de obrigação é aí que entra o have to o have to e o must no presente são intercambiáveis eles se trocam eles podem ser colocados um no lugar do outro então se eu falar I must work out today I have to work out today é a mesma coisa não muda em nada tá? eles têm a mesma ideia eu falei pra vocês lá no começo do vídeo porém como o must ele é um modal utilizado apenas para a frase no presente aí existe a estrutura do have to pra eu dizer essa ideia essa essa ideia de ter que fazer algo no futuro ou no passado então eu falo I will have to wake up early next week por exemplo eu terei que acordar cedo semana que vem e no passado a mesma coisa você vai jogar a estrutura do have aí você vai pegar o have e jogar pro passado I had to wake up early yesterday eu tive que acordar cedo ontem é pra isso que o have to existe pra você dar a ideia de que você tem que fazer algo ou que você terá que fazer algo no futuro ou que você teve que fazer algo no passado com essa ideia de obrigação que você não teve alternativas simples assim então recapitulando na ideia os dois são iguais é sempre a ideia de você ter que fazer algo dever fazer algo e não ter alternativa porém o must você deixa só pra frases no presente com referências do futuro como eu dei o exemplo pra vocês mas o have to quem vai fazer essa ideia de fazer algo de ter que fazer algo no futuro ou teve que fazer algo no passado e aí você usa aquilo que você já aprendeu você vai falar I will have to e o verbo não fala I will must nunca use dois auxiliares com sentido de auxiliares então eu falo I will have to wake up early next week I had to wake up early last week e eu tive que acordar cedo semana passada agora lembra que eu falei que o must na negativa tem ideia de proibição? já o have to na negativa não tem a ideia de proibição tem a ideia de escolha olha que legal I don't have to wake up early tomorrow eu não tenho que acordar cedo amanhã tá vendo? então ele soa como eu não tenho que mas se eu quiser eu posso acordar cedo ou posso acordar tarde então tá aí uma segunda diferença entre esses dois verbinhos aí na realidade é a gramática como eu falei pra vocês sobre um tá só no futuro e no passado e também agora na negativa eles mudam de sentido o must not gera proibição então o not né com auxiliar mais o have to dá a ideia de você ter a alternativa você faz aquilo ou não tá? então quando eu falo I don't have to wake up early tomorrow eu falo que eu não preciso eu não tenho que acordar cedo amanhã eu vou acordar se eu quiser I must not wake up late tomorrow eu não posso eu não tenho eu não devo acordar tarde amanhã por quê? porque eu tenho que acordar cedo e aí gera proibição I must not wake up late eu não devo tô proibido de acordar tarde amanhã porque eu tenho compromisso logo cedo beleza garotinho? então pra você que ficou comigo até o final desse vídeo eu tenho dois presentão o primeiro é um descontaço pra você fazer parte do meu curso inglês raiz 2.0 onde eu explico todos os tempos verbais todos os verbos modais como você cria a frase são mais de 70 aulas por apenas 197 um curso que geralmente é vendido por 997 reais mas ao longo dessa pandemia eu tenho ajudado a galera aí a dar um up a fazer essa inserção a inserir essa galera aí no mercado de trabalho falando inglês então esse curso inglês raiz 2.0 vai tirar você do básico do completamente básico e levar você pro intermediário em poucas semanas basta você se inscrever no curso por apenas 197 reais o link tá aqui e o segundo presente é que você vai poder baixar o meu ebook gratuitamente 500 mais são mais de 500 frases com pronúncia de americanos em diversas situações do dia a dia aí pra você treinar pra você melhorar o seu link e também quem sabe pra você treinar aí as diversas situações que você poderá se encontrar aí na sua próxima viagem ao exterior tá? tá todos os links aqui embaixo na descrição desse vídeo pra você baixar se inscrever e saber mais sobre o curso e sobre e baixar o ebook tá bom? e não esquece de me seguir em todas as redes sociais principalmente no instagram arroba fulvio porto onde eu fico todos os dias nos stories eu tenho dica todos os dias lá no feed ah e tem um convite hein amanhã começa mais uma inglês raiz 6am o que que é isso? toda terça quarta e quinta às 6 horas da manhã exatamente eu fico ao vivo aqui no meu canal ensinando inglês com músicas com séries com textos com notícias e amanhã começa a inglês com música a gente lá o pessoal tem um grupo secreto no telegram vai escolher uma música então você tá convidado pra vir participar dessas aulas que acontecem às 6 horas da manhã aqui no meu canal combinado? então a gente se vê no próximo vídeo ou então amanhã lá no inglês raiz 6am fui